Muito bom dia a todos e todas. É uma alegria estarmos aqui no sexto encontro do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. Agradeço a presença de todos que estão conectados já cedo da manhã. E eu logo mais vou convidar os membros dessa mesa de abertura para se apresentarem, para fazerem uma breve introdução. E, antes disso, eu vou fazer aqui uma contextualização do que a gente entende agora importante, tanto para essa transição que a gente teve que fazer devido à pandemia do Fórum, os encontros do Fórum que sempre foram presenciais e, dessa vez, sendo online, como também a contextualização da importância das DCNTs nesse momento. Então, quais são alguns dos temas principais que têm se discutido em relação ao enfrentamento das DCNTs? Em relação a algumas orientações gerais, creio que a maioria já sabe que o Fórum está presente na maioria das mídias sociais, com isso através da sua plataforma, o seu site, que linka, então, o grupo no LinkedIn, no Twitter, YouTube e Facebook, onde atualizações são feitas regularmente, geralmente mais de uma vez por semana, inclusive. Então, convido a todos e todas a visitar essas páginas. E, durante o dia de hoje, também postagens vão ser feitas nessas páginas. E, também, claro, convido que façam, os participantes que façam posts em relação nas mídias sociais e usem a hashtag Fórum de CNTs e arroba Fórum de CNTs para que possa ser acompanhado por todos os presentes. As perguntas e comentários vão ser enviadas, então, todos devem ter reparado que aí na barra inferior do Zoom tem esse ícone, né, Q&A. Então, através do Q&A vão ser enviadas as perguntas, especialmente durante os painéis. Para os panelistas, obviamente, essas perguntas vão ser recebidas pelos moderadores e vão ser organizadas para que sejam, depois, endereçadas aos panelistas em momento oportuno. A gente pede que os panelistas, moderadores e pitchers que vão ter acesso ao microfone, que mantenham o microfone, então, desligado no mudo, enquanto não estiverem falando. E, claro, o Fórum tem esse princípio de facilitar parcerias, como os participantes já sabem, e, por isso, a gente faz questão de continuar investindo nisso. Então, por isso, quem quiser ter contato com alguém que percebeu que está participando também deste encontro, então, no PDF, com a programação, tem a lista completa de participantes, pode nos avisar, a gente vai facilitar, então, que esse contato seja feito. E também nos grupos temáticos, então, no final da manhã vão acontecer as reuniões dos grupos temáticos, então, instituições e representantes dessas instituições com interesses comuns vão poder se encontrar nesses mesmos grupos temáticos. Novidades, então, em relação ao sexto encontro. Uma delas é o painel internacional que a gente vai ter, a gente tem, geralmente, convidado um palestrante, um panelista internacional para os diferentes encontros do Fórum, mas, dessa vez, a gente conseguiu formar um painel inteiro de convidados internacionais, o que a gente entende que vai trazer aí uma experiência interessante para podermos refletir nos planos aqui no Brasil. Então, aproveito. Thank you, Ann Ertz. Thank you, Guy Phones, and Edson Araújo, for your participation this year, in this sixth convening. Bom, a valorização também da perspectiva das pessoas que vivem com doenças crônicas, entendemos que isso é fundamental, que as pessoas com doenças crônicas devam sentar à mesa e ser tomadoras de decisão. O fortalecimento de grupos temáticos, então, alguns grupos que surgiram há menos tempo se fortalecem muito nesse encontro, como, por exemplo, o de saúde mental e de obesidade. O lançamento de novos grupos. Nesse sexto encontro, então, surge o grupo de saúde digital e de CNTs. E a parceria muito mais próxima, como os participantes aí mais tradicionais devem ter reparado, com o Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde e com a Organização Mundial da Saúde, que, obviamente, é fundamental para que a gente possa estar ativo nas discussões, possa participar, possa contribuir e possa também colaborar, então, para planos e políticas mais efetivas, sustentáveis e escaláveis. Então, algumas preocupações, né? Trouxemos, obviamente, algumas preocupações, por que estamos nos reunindo, então? Uma delas a gente pode ver nesse relatório recém-publicado pela Organização Mundial da Saúde e pela OPAS, que monitorou, então, diferentes indicadores no enfrentamento às DCNTs em praticamente todos os países. E, no segundo encontro do Fórum de CNTs, eu já trouxe esse tipo de monitoramento que havia sido feito também na época. E, mais uma vez, o que nos surpreende é que, mais uma vez, o Brasil aparece bem colocado, né? Nos surpreende, claro, positivamente. Então, a gente vê aqui que, dos indicadores totalmente atingidos, o Brasil tem 12 deles totalmente atingidos. Nenhum outro país das Américas tem mais totalmente atingidos do que o Brasil, né? Mesmo se a gente for olhar ali, abaixo do Brasil, o Canadá, o Canadá está abaixo do Brasil, né? Está com 11 desses indicadores totalmente atingidos, né? Só Chile e Costa Rica estão, assim como o Brasil, com 12 desses indicadores totalmente atingidos. E, mais claro, a gente percebe também que Chile e Costa Rica só têm dois desses indicadores ainda em aberto. Muito bem, então, um recorte aqui de o que significa isso, né? E, apesar de 74% ainda das mortes no Brasil serem causadas por DCNTs, como sabemos, e 17% delas mortes prematuras por DCNTs, né? O que tem uma preocupação ainda mais especial, que é o foco do ODS 3.4, da meta 3.4, que é reduzir a mortalidade precoce, mas o Brasil, sim, tem indicadores e metas nacionais para o enfrentamento às DCNTs, tem dados sobre mortalidade, tem aí parcialmente, então, os inquéritos sobre fatores de risco, tem também planos e políticas integrados para o enfrentamento às DCNTs e tem tudo que a gente já sabe que foi construído em relação ao combate ao tabaco. Então, esses indicadores nos levam a uma boa classificação comparando a outros países. Mas vamos ver, então, o que falta, quais são as preocupações que existem. Então, entre elas está o álcool, nesse relatório da OMS e da OPAS. Então, tanto a disponibilidade como a propaganda e a taxação sobre o álcool, a disponibilidade parcialmente atingido, mas a propaganda e a taxação ainda totalmente não atingido, segundo o relatório. Alimentação saudável, então, políticas em relação à sal e à gordura trans, principalmente a adição em alimentos que são comercializados. E aqui é interessante também para nós perceber esse último indicador aqui, que é a disponibilidade de medicamentos e de orientações sobre doenças cardiovasculares, principalmente na atenção primária. Parcialmente, então, ainda falta um pouco para o Brasil nesse sentido, de acordo com esse relatório da OMS e da OPAS. Outras preocupações, então. Obesidade, sem dúvida, é uma delas. Então, esse relatório também recém-publicado da Organização Mundial da Obesidade, estão mostrando aí que o Brasil é o segundo país que mais tem perdas de produto interno bruto devido à obesidade. E por quê? Como a gente vê aqui nessas linhas de aumento de obesidade, no Brasil não para o aumento, continua. Então, de 1995 a 2015, a gente observa essas linhas que indicam uma tendência. E essa tendência, então, de acordo com esse relatório também, nos levam a entender que o Brasil não tem chances de atingir aí o compromisso dele com a ONU e com a OMS, que é de parar o aumento da obesidade entre 2010 e 2025. Então, bastante preocupante. E como consequência, aquelas condições crônicas, que são DCNTs, que estão relacionadas, que têm a obesidade como fator de risco. Então, diabetes, hipertensão, doença isquêmica, cardíaca, e a gente sabe que outras também, como câncer, por exemplo. E o elefante que não pode ser ignorado agora. Então, Covid, qual o impacto do Covid sobre as doenças crônicas não transmissíveis? Então, se já vínhamos nessa batalha, que não era fácil, agora mais um desafio, que é a pandemia. Então, como disse a ministra da Noruega e o presidente de Gana, essa pandemia expôs à crise nos sistemas globais de saúde, e embora esteja minando severamente as perspectivas de alcançar o DS3 até 2030, também tem efeitos de longo prazo em todos os outros ODSs. Bom, e quais são essas preocupações principais para nós, trabalhando com DCNTs? Então, desde o início, se observou já, desde quando iniciou na China, os primeiros relatos, então, relatórios que vieram da China, depois da Itália, mostrando maior severidade da Covid-19 e mortalidade, mortalidade, a taxa de letalidade maior em pessoas com DCNTs. Aqui, como a gente vê, então, a taxa de letalidade em pessoas sem DCNTs, de 1,4% e de pessoas com DCNTs, podendo subir para até 10 vezes essa taxa. Então, 13,2%, doenças cardiovasculares, diabetes, quase 10%, hipertensão, quase 9%, doenças respiratórias crônicas, 8% e câncer também próximo disso. Então, aí, mais um desafio nesse momento, para nós que trabalhamos com doenças crônicas não transmissíveis. Algumas outras preocupações, então, a doutora Fátima Marinho, que participa hoje, obrigado, Fátima, aproveitando essa oportunidade, há aproximadamente duas semanas fez o webinar conosco, o webinar do fórum, sugiro que todos assistam, está gravado na página do fórum, muito interessante, mostrando já um potencial para aumento acentuado de eventos cardiovasculares e mortes um mês após o pico de COVID. Então, algo que precisamos nos preocupar antecipadamente, nos antecipar até para o que pode acontecer, o que já é observado, como foi mostrado pela doutora Fátima, em outros momentos, principalmente relacionados à gripe. Muito bem. Piora de saúde mental e aumento de suicídios. Isso, desde o início da pandemia, também, era uma preocupação da OMS, né? E, em recente webinar com o professor Gattaz, da USP, isso foi apresentado como um potencial gatilho, né? A pandemia é um potencial gatilho para quem já tem predisposição e recaída de pessoas com depressão, ansiedade, diante da solidão, da insegurança e do medo provocada. por essa pandemia. Muito bem. E sabemos também da dificuldade, no Brasil, de proteção às pessoas com DCNTs. Então, isso nos preocupou, em especial, e estamos agora, né? Diante de uma... de algumas pesquisas sendo feitas, né? Uma delas que está sendo liderada pelo nosso grupo. Então, eu trouxe alguns dados preliminares para apresentar. Essa pesquisa ainda em andamento, né? Não está finalizada. Então, as pessoas aqui, a gente percebe, essas são pessoas com diabetes, especificamente. E quase 40% delas revela, então, que está adiando consultas e exames para depois da pandemia. O que é, obviamente, preocupante. Se esses cuidados, se parte dos cuidados dessas pessoas está sendo adiado, isso pode ter consequências, como sabemos. Dessas pessoas também, então, como se pode ver aí, quase 1.500 pessoas, 25% quase, então, praticamente um quarto das pessoas com diabetes está indo mensalmente ao posto de saúde ou à farmácia pública para retirar seus medicamentos e seus insumos para os cuidados com diabetes. Como a gente sabe, existe a orientação das pessoas também com suspeita de COVID em irem aos postos de saúde, né? Então, obviamente, é algo a se pensar, né? Se esse potencial encontro, né? Colocando as pessoas com DCNPs em risco, seria adequado ou não. E o que nós acompanhamos desde o início da pandemia foi uma orientação para a entrega, então, de medicamentos e insumos suficientes para os cuidados durante três meses. O que nos deixou muito contentes, né? Com essa atitude do governo. Porém, agora, nessa pesquisa, isso foi perguntado, né? E o cenário ideal, então, que algum familiar ou amigo tivesse ido, né? Então, não a pessoa com diabetes, mas um familiar ou amigo foi até o posto, né? Foi até a farmácia pública para retirar o medicamento e o insumo. Então, isso, só 3,7% das pessoas, né? Se encontram nessa posição. E quando a gente vai ver, né? Algumas conseguiram, sim, retirar também os seus medicamentos e os seus insumos para durante três meses, 9,4% delas. E, então, somando, 13,1%. Então, muito aquém do que esperaríamos, né? Então, a nossa expectativa seria de que muito mais pessoas pudessem se beneficiar dessa entrega dos medicamentos e dos insumos durante três meses para que elas ficassem protegidas, não precisassem voltar todo mês à farmácia ou ao posto, né? O que favorece o risco. Eu vou... Eu esqueci de fazer um comentário sobre o gráfico de baixo, que acho muito importante também. Então, no gráfico de baixo, onde aparece 6%, né? No verde, o gráfico intermediário, eu gostaria de chamar atenção porque esses 6% são pessoas que pararam de retirar. Então, elas estão muito preocupadas com a pandemia como deveriam realmente estar, né? E, com isso, elas pararam de retirar os seus medicamentos. Aparece em ambos os gráficos, na verdade, o verde dos 6%. E elas estão usando o que elas têm em casa. Então, obviamente, esperamos que dê até o final da pandemia, né? Mas é um risco muito grande, a gente sabe. E aqui, então, especificamente sobre o COVID-19, né? Então, se as pessoas tiveram algum sintoma e tiveram acesso aí a teste anti-COVID, então, felizmente, quase 92% não teve sintoma, não teve suspeita de COVID dessas pessoas com diabetes, né? Mas, quando a gente vai ver, isso significa também que quase 8% teve algum sintoma e desses, quase 8%, então, 7,3% teve o sintoma, mas não fez o exame. Então, essa dificuldade de acesso ao exame, né? E o eventual, então, tratamento da condição. E das pessoas que responderam que sim, tiveram acesso ao exame e foi positivo, né? E por isso teve que ser internado, só uma pessoa. Então, de quase 1.500 pessoas, só uma pessoa teve o acesso ao exame, né? E com isso foi positivo e foi internado. Bom, algumas outras preocupações, então. Então, como a gente tem acompanhado nos relatórios, principalmente da China e da Itália, o novo coronavírus, ele pode levar ao desenvolvimento de diabetes. o pâncreas e, principalmente, as células produtoras de insulina, as ilhotas produtoras de insulina, parecem ter muitos receptores ao coronavírus, ao novo coronavírus, e com isso, pessoas que são internadas e que não tinham diabetes antes, acabam apresentando quadro de diabetes. Então, aí, uma preocupação. Será que essa pandemia vai levar também a um aumento da prevalência de diabetes? é algo a se pensar. Um outro artigo recém-publicado, publicado na semana passada, onde os autores dizem que esse novo coronavírus pode induzir alterações metabólicas de longo prazo e que o monitoramento cardiometabólico criterioso pode ser necessário daqui pra frente. bom, então, será que ainda será possível reduzir em um terço as mortes, né? A mortalidade prematura por DCNTs até 2030, né? Então, aí, a ODS que nos motiva, né? A meta 3.4 que nos motiva esse fórum. Então, é difícil saber, fica pra reflexão, né? Mas, obviamente, acho que parte da resposta, né? Na minha opinião, né? Na opinião do fórum, é que é preciso agir hoje sem achar que prevenção e cuidados com DCNTs podem esperar. E que, certamente, as parcerias aí que são também incentivadas pela ODS 17 são fundamentais pra essa, esse enfrentamento adequado da COVID-19, né? E esses cuidados especiais com as populações que têm DCNTs nesse momento pra que, quando acabar a pandemia, possamos continuar alinhados aí e, no sentido de atingir essa meta do ODS 3.